Marco, diga pra mim como você chegou à igreja, como estava a sua vida? Minha vida estava um pouco complicada, bispo. Na verdade, eu tinha um emprego, 100%, tem pessoas aqui dentro que me conhecem há um bom tempo. De repente, da noite para o dia, eu perdi o emprego. Era um emprego que eu era responsável, era a cabeça, ganhava razoavelmente bem, enfim. Mas, da noite para o dia, acabou. Mandei vários currículos, como eu disse para o bispo, que o currículo é bom. Mas, mandei... Nossa, se eu comentar aqui, o pessoal vai achar até que é mentira. Quer ver o negócio? Qual é a sua formação, Marco? Sou formado em administração, tenho pós-graduação em MBA. E, como disse para o bispo, a gente tem um MBA em transporte, que no Brasil só tem 40 pessoas que têm esse MBA. Então, na verdade, um amigo pediu, fez o convite para vir para a igreja, até no dia ele não veio. E eu e minha esposa viemos, estamos até hoje, já está completando oito meses. Mas, quando chegamos na igreja, não tinha nada em vista, não tinha nada. Mandando currículo para tudo quanto é lugar, esperando, mas chegou desempregado. Desempregado, tem até um site que o pessoal comenta, fala, nossa, esse site é muito legal, cadastro o currículo, o currículo é bom, vai dar certo. Não dá certo, não deu certo. Viemos na segunda-feira, fizemos oração, no outro dia, nunca vou esquecer, estava aqui perto da igreja, recebeu uma ligação, vim fazer uma entrevista. Fui fazer essa entrevista, fiz entrevista, cheguei em casa, falei para minha esposa, falei, olha, isso vai dar certo, porque Jesus vai abençoar. Isso na segunda-feira, nós viemos na igreja na segunda, isso foi na terça. Na quarta-feira, ele recebeu um convite para vir à igreja. Ele recebeu um convite, a pessoa falou para ele, vamos, vamos segunda-feira participar de uma reunião voltada à área profissional. E ele veio, mas, como ele disse, ele já estava cansado, mandou currículo para tudo quanto é lugar, tinha um currículo maravilhoso, mas nada, chegou desempregado. Ele veio, participou, já naquela primeira segunda-feira, já coisas começaram a acontecer na vida dele. Aí, naquela semana... Na terça-feira, o pessoal ligou, fiz a entrevista na quarta, no sábado, e minha esposa estavam no centro, até ela comentou, falando assim, queria comprar tal coisa, mas... Falei, não compra não, porque o dinheiro está curto, não vai dar. E, na hora que ela entrou na loja, o celular tocou. Falei, marcou, você começa segunda-feira. E é uma empresa, praticamente é uma multinacional, a gente foi para auxiliar uma pessoa e hoje a gente se tornou cabeça do departamento. Enfim, estamos almejando mais e vou conseguir, através da fé, através de N fatores. Achei engraçado, bispo, quando eu cheguei aqui, o pessoal do marido, os testemunhos falaram, eu tinha um carro, tentava, chegamos aqui com um carro só. Hoje temos dois carros e uma moto, que o preço da moto dá para comprar um carro bom. Então, isso... Era um sonho que você tinha. Era um sonho. Porque no primeiro dia que eu vim na igreja, eu parei na frente da Honda e falei para ela, nunca vou ter essa moto, não vai ter jeito. E agora, dia 28, dia 26 de novembro, a gente comprou nova aí na frente, e está lá em casa com uma sambambaia, só para enfeitar, só. Mudou tudo. 100%. E vai mudar muito mais a partir de hoje. Cabeça hoje. 100%. Vamos voar mais alto que a águia.